Vão começar as seletivas dos Jogos Escolares de Minas Gerais em Paraopeba. A motivação bem grande colocará em quadra os jovens talentos de várias modalidades esportivas. Confira todos os detalhes na matéria de Caio Pacheco. Léo Sabão aposta alto na qualidade das seletivas dos Jogos Escolares de Minas Gerais em Paraopeba. Os Jogos Escolares de Minas Gerais, ano passado a gente não teve seletivas para as competições desse ano. Nós não tivemos os Jogos Escolares de Paraopeba, o tradicional GEP. Esse ano nós vamos fazer as seletivas para a disputa da primeira etapa micro-regional, os dados de Pompel, agora no mês de maio, das escolas aqui do município. Seis escolas vão jogar entre si em dois módulos, módulo 1 e módulo 2. O módulo 1 são até crianças nascidas em 2009, 2010 e 2011. E o módulo 2, adolescentes de 2006, 2007 e 2008. Nas modalidades basquete, peteca, futsal e vôlei. Além disso, toda escola também pode nos passar de 5 a 10 nomes para representar o município na modalidade de xadrez. Muito interessante falar de xadrez, é um esporte que vem crescendo muito, a gente vem vendo no Geng aí uma procura muito grande, com cada vez mais inscrições de atletas. Os Jogos acontecerão no Clube CL, no Clube CL, aqui em Paraopeba, de 17 a 25 de abril, aproveitando para convidar toda a população para exigiar os nossos alunos atletas, que vão estar perfilando lá tudo o que foi ensinado nas aulas de educação física e nas práticas diárias. As escolas estarão em municipais Padre Augusto Horta, Afonso Pena e Agnaldo de Mundo, o municipal Américo Vaz, Dr. Teófilo, que é a comunidade de Pontinha, e José Lucas de Figueiredo, a comunidade de Picada, a zona rural também em peso, representando o município. Nessa disputa que vale, eu gosto de dizer, o CARD, o Vale Viagens para a Micro Regional, na cidade de Pompeu. Haverá a participação de seis escolas. As modalidades são basquete, handball, futsal e vôlei. Eu fico muito feliz que desde a nossa gestão em 2017, eu não posso falar das gestões anteriores, inclusive, parabenizo, porque desde 2017 a gente está aqui, que a gente ainda não conseguiu uma equipe coletiva na fase estadual do evento. Eu sei que anos anteriores já conseguiram, mas nós temos um título bacana, que é desde 2017. São vários representantes, se não me engano, são 19 representantes da SRE Sete Lagos, representam aí a nossa superintendência. E para o PEBA, da primeira para a segunda etapa, é sempre a cidade que leva mais representantes coletivos para a fase regional. Esse ano, a fase regional será até na cidade de... Onde vai ser regional? Nova Serrana. Desculpa, vai ser em Nova Serrana. Dá para cortar isso aí, não é? Vai ser em Nova Serrana. Vou repetir. Esse ano a gente está até muito satisfeito com as equipes. E esse ano nós temos a possibilidade de novamente levar mais gente para Nova Serrana, onde vai ser a fase regional. Então, para o PEBA se destaca desde 2017 como a cidade, representando a SRE Sete Lagos, com o maior número de equipes coletivas da primeira para a segunda fase. É lógico que a gente está batendo aí na trave, já perdemos algumas finais da regional. Mas a expectativa esse ano é que realmente a gente consiga levar equipes para a fase estadual, que possivelmente será em Uberlândia ou Uberaba. Mandar um forte abraço a todos os atletas que representaram para o PEBA em Uberaba no passado. e eu fiquei muito feliz no atletismo. A gente conseguiu uma vitória na bateria. Não conseguimos no geral, mas conseguimos vitórias em baterias, tanto no masculino quanto no feminino. Eu não vou falar o nome de todos, porque eu sei que vou esquecer de alguém. Então, mandar um forte abraço a todos vocês que nos representaram no ano passado. Vocês foram fundamentais para elevar o nome do município nessa etapa tão importante que é a etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado.